Fui considerado o cara mais louco do mundo Por causa de distúrbios Nunca me peguei fazendo romance profundo Subúrbio, submundo, guardei a fundo Segredos que só eu sei, juro que eu não contei, descontei Minha raiva na sua boca, eu gozei, bati Minha rola em todas louca Avisei que dessa vez ia ser a queima-roupa Se eu queima-rosca, eu sou a mosca Se a sábado é sopa, um liricismo, assassino vivo Tipo sinistro, só que no homem tá ativo Correndo risco, sem correr do perigo Rabisco livros, lidos por mendigos Escritos por espíritos malignos, amigo Meu íntimo é o abrigo Estado clínico nem ligo, bendito seja O declínio dessa igreja, do domínio pelo dízimo Pra queja que no mínimo pra queja vai E antes que a mídia distorça Antes que nós pecamos a linha Essa louca é uma galinha Pra ela nós temos camisinhas de força E antes que a mídia distorça Os fatos, antes que nós pecamos a linha Pra mim pra louca É camisinha de força e louça Faca É muita droga nesse crânio Chaves de cadeia não é bolânio Só orando sem urânio Vai se ocultando Arrepia a pele me escutando É o olho entrando pelos poros cutâneos Foda-se, povos conterrâneos Hoje eles são da sua terra e amanhã tão te enterrando E na virilha o cilindro Se tivesse com a quadrilha ia ser lindo Tá me seguindo desvitua E se eu seguir desvolta é na rua Escolta VIP na madruga Se eu passar pano enxuga E sem lágrima não há graça alguma Nós é calmo quando fuma Mas a raiva é uma enxaqueca E sua cara só me lembra a seca É a voz de fama Quem vive de fama e fungo Nós te defuma até virar defunto Seu frango Tá me olhando? Parece que quer morar junto Eu te confundo Deitor de Barça vira bolsa E antes que a mídia distorça Antes que nós pecamos a linha Essa louca é uma galinha Pra ela nós temos camisinha de força E antes que a mídia distorça Os fabos Antes que nós pecamos a linha Pra mim pra louca É camisinha de força e louça Saca!